Policiais militares foram até uma praça no bairro Manuel Correia para encerrar uma festa, depois que moradores denunciaram um som alto. Segundo os participantes do evento, a polícia agiu de forma violenta. Houve confusão que terminou em tiros. Polícia na favela dá tiro em cima de morador no tiro. Chele! Vai daí! Vai, Michele! Vai daí! Vai! Calma! Calma! De acordo com a associação de moradores, o evento era uma festa cultural de rap e várias crianças e adolescentes estavam no local. Segundo participantes, algumas pessoas ficaram feridas. Mesas, equipamento de som e a parede da praça ficaram com as marcas da violência. Tinha criança de 2, de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Participando de uma brincadeira que fizeram aqui, no bairro aqui. Nessa roda cultural, a gente acabou tendo a dificuldade com as autoridades, que foi a EPM que veio fazer ronda no bairro. E aí encontrou, parece que as crianças que andam nessa roda cultural. Não compreenderam e, de repente, houve aquela situação que a gente viu aí, de eles dar tiro. A ação da Polícia Militar gerou revolta. É repudiante a ação conduzida pela Polícia Militar do 25º. Um evento onde foram realizadas outras etapas em vários outros lugares, inclusive os centros de Cabo Frio. Não houve nenhuma ação da Polícia Militar. E quando esse evento é realizado dentro de uma comunidade, ela tem esse tipo de ação da Polícia Militar com tamanha truculência. Todo lugar tem tráfico, todo lugar tem outras vertentes, mas a gente tem que saber a diferença entre o morador e entre o tráfico. Saber a diferença entre a autoridade e entre as vertentes que há dentro do bairro. O que a gente pede hoje é que o comandante do 25º se pronuncie e explique, e se há explicação, a tamanha barbaridade que foi conduzida à ação da Polícia Militar ontem no evento. Em nota, a PM informou que um procedimento interno foi instaurado para apurar a situação. Os policiais militares envolvidos na ocorrência estão sendo ouvidos na sede do batalhão local. A gente pede que as autoridades venham com menas represárias dentro do bairro. Porque toda vez que acontece isso, a gente é obrigado a reagir a uma situação constrangente. Porque, por exemplo, eles têm entrado aqui dentro, têm respeitado a população, têm respeitado o morador, entendeu? Mas, infelizmente, vira e mexe, encontra o confronto com o morador. Tem que saber uma diferença entre uma coisa e outra, saber conversar, saber dialogar para que as coisas venham a acontecer.